Bem, amigos da Rede Fatality, você que tá chegando agora, tá achando estranho o título desse vídeo, tá achando assim um absurdo, né? Porra, o que que é isso? E por que que o Pantera tá assim todo acanhado? Já mostro pra você. Mas, 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 finalmente, hein? Finalmente nós fizemos um negócio muito fino, produção absurda, e agora vocês vão começar a acompanhar o desafio do Fatality. Isso mesmo! Sabe todo mundo que já participou do Gamecast? Então, vai começar vindo um por um aqui e vai tomar um x1, ou meu, ou do distoco no lolzinho pra provar aí quem que é o melhor mesmo. Demorou? Então, pra começar, pra começar, nós trouxemos a minha irmã. Você não conhece a minha irmã? Eu tenho uma irmã que é igualzinho eu, inclusive, só que, né? Ela é carioca, meus amigos. Olha só que... É o Pantera contra o Pantera. É, eu contra a minha versão feminina, gente. Essa é a Kalera, vocês não conheciam ela? Você apresenta aí, Kalera. Oi, galera, sua Kalera... Não, o que você... Isso é muito... Muito coxinha. Muito coxinha, né? Mas só se mostrar um bagulho que ela já fez, né? Verdade. Vocês não sabem o que é a Kalera? Só um pouquinho do que ela faz e já fez, aí, ó. O que você achou da BGS? O que você achou da BGS? Incrível. O que você achou da BGS? Absurdo, né? Incrível. Foda demais. Eu nunca fui na BGS, na verdade. Você não achou ainda? Você foi só na XMA, né? XMA, exatamente. Aí, ó. Mas pera aí, Pantera, vai ser só um x1? Ai, que coisa sem graça. Não, velho. As nossas regras são diferentes, parça. Pra começar, a primeira regra. Obviamente, você vai seguir um pouco as regras que você já está acostumado, tá bom? Cade Farm, ou a primeira torre, ou três mortes. Um solar o outro, uma vez, não ganhou ainda. Tipo, tem que solar três vezes. Por quê? Porque essas limitações não estão fáceis, não, velho. Tá difícil, velho. Então vai morrer pra caramba. Bom, o meu castigo tá aqui, ó. Horrível. Meu Deus do céu, mano. Tá doendo. Ô, PK, você apertou isso aqui, mano. Foi bem apertadinho. É, porra. Olha aqui. Olha isso aqui. E o seu, mano? Boa sorte. Boa sorte. Tô ferrada. Boa sorte. Faz quanto tempo você não joga LOL? Faz uns dois meses. Dois meses? É, faz dois meses. Suave aí, ó. Tá suave. Você sabe o que é a Orn, né, pelo menos? O quê? O Orn. Ah, o personagem novo. Isso. Não. Só vai. Só vamos, vai. Start aí. Tá suave, vai. Chama ela pra gravar pra deixar, pra pôr ela já numa fria, tá ligado? É, mas é assim mesmo. E se você tá vendo o vídeo e já veio no Game Castigo, se prepara que você vai vir aqui também, mano. Zé Fé Nóis no LOL. Posicionamento aqui absurdo, ó. Já vou por... Eita, porra. É muito ruim, mano. Vou por outra aqui já, ó. Eita, vou por mais... Não, não, não. Vou por mais uma aqui, ó. Ô, é ruim aqui, velho. Porque tá no Smart Case, eu tenho que ir com o mouse, mano. Mano, tá ligado, o pão é ruim, é o dela. Vamos lá, ó. Acertei um tiro já. Tiro. Mais um tiro. Tiro. Mais um tiro. Meu Deus. Vou acertar o tiro nela, ó. Toma um tiro aí, ó. Vai tomar um tiro já. Vai acertar o tiro. Vai tomar mais tiro se marcar comigo. Vai levar tiro. Já tenho um farm. Ai, vou levar o... Que porra é... Caiu na armadilha. Caiu na minha treta. É uma cilada aqui. Não, eu não vou conseguir colocar outra... Eu não vou conseguir, parece. Eu não vou conseguir colocar outra tão rápido aí. Coloquei. Caralho. Ela não consegue jogar, velho. Ah, mano. Vou dar tiro nela. Toma tiro aí, ó. Tomou tiro. Vai levar tiro, mano. Vem, Cadique, vai tomar tiro, mano. Vou farmar aqui, ó. Farmei bonito. Vamos farmar mais outro, ó. Pay. Tô no farm bonito. Caralho, mano. Eu jogo muito de Caitlyn. Vocês viram que eu jogo pra caralho, né, mano? Onde eu tô indo? Aproveita que você tá fazendo invertida. Vai se apresentando aí. Vai, Camila. Vai, Camila. Fala pra nós aí. Sim, gente. Tudo bem? Eu sou a galera. Caralho, você tá o quê? Você tem o quê, caralho? Você tem o quê, mano? Eu não consigo sair do lugar. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto vários covers. Tem músicas de LOL, desde o Get Jinxed. Nossa, o Get Jinxed é louco, hein? Tem alguns gameplays fidando bastante também. É, o Get Jinxed é bem velhinho já. Tem uns quatro anos. Caralho, faz uma cota mesmo. Faz uma cota. Eu lembro. E eu conheci vocês por aí, não foi? Foi. Nessa época. Nossa, eu conheço você aqui há dois anos. Não, tem mais tempo já. Tem mais tempo, né? Tem mais tempo. Você vê, gente? Dois anos já. Ó, vou tentar acertar uma skill aqui, galera. Põe o mouse e aperta o quê? Nossa, não tem last hit. Porra! Cara... É muito ruim. Vocês acham que é de boa? O dela tá ruim, mas também tá, tio. Tem que jogar tudo torto, que a mão doendo. Vamos lá. Vou dar um tiro aqui, ó. Vou dar um tiro, ó. Ó, acertei o tiro. Acertei porra nenhuma. Mi, eu tô... Pera aí, eu tô tentando... Nossa, eu tô tentando farmar, mano. Ó, um farm. Ai, vou perder três farms. Burro, 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 burro. Perdi farm. Ai, que burro. Pera, pera. Vai tomar tiro. Se brincar comigo, do que eu vou dar tiro? Eu tô com sete na garruncha aqui, ó. Mais um tiro. Eita, tiro. Vai tomar tiro aqui, ó. Toma tiro. Tá vindo pra frente, vai tomar tiro. Vai levar tiro. Caralho, cara. É muito ruim jogar com a mão, velho. Não dá, cara. Eu tô muito bem, cara. Ó, vou pôr a maravilha aqui. Ai, quase tô ganhando skill aqui. Eu tive que mirar, gente. Vou dar tiro nela, ó. Eu tô suando. Calma, tô nervosa. Meu Deus, mano. É muito difícil. Aí, vai morrer. Vai morrer. Não, agora eu te morrer. Não. Pera aí que eu vou afinar. Como que dá flash aqui? Ai, 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 mano. Muito ruim com uma mão só, mano. Não, não. Play. E morreu. Mano, eu fico uma troca de mão aqui, ó. Não, não. Não. Já tá um a zero pra mim aqui, ó. Já tá um a zero. Caralho, tiozão. Vou voltar a base aqui, porque, mano, tá fogo na bomba. Não, você volta a base. Não pode? Não, fica naquilo. Tá achando que é bagunça? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Bagunça. Vem jogar com uma mão aqui, ó. Melhor de três, hein? Melhor de três, hein? Ó, vou pôr o W aqui, ó. Não, é três kills. Se der três kills sem farm, eu matou, ele matou. Pô, mas eu tô demorando 30 anos pra comprar. Se eu matar duas, já ganhou, então? É. Porra, então ela vai chegar aqui, já vou dar ultimate nela, mano. Nossa, é muito ruim você pôr a armadinha da quente com uma mão. Tem uns moleque, eu jogo que eu acho que dá moral, mano. Os caras fazem isso, velho. Os caras acham que fazem isso, ó. Põe o mouse. Mirou certinho, ó. Mirei. O quê? Play. Errei tudo também. Uou, olha só. É muito engraçado se eu usar isso, que o carro travou assim, ó. É, cara, o que você anda fazendo? O que você anda fazendo? Fazendo live? Então, eu tô streamando todos os dias agora. Jogos variados. Não tá só no wall? Não, não tô só no wall. Tô jogando FPS, MOBA. É, sim. PAM também, bastante. PAM é do caramba, hein? Jogos de terror também. É um forte nome na live, a galera se amarra. E eu canto também. Faço um domingo por mês cantando. Pedidos de música. Ah, você tem feito aquele esquema da galera pedir música? Porra, isso é da hora. O Canta Calera era umas coisas que ela fazia na live dela. Isso, quando eu fazia a live, eu ainda conseguia acompanhar a galera da live. Porque hoje em dia eu não vejo quase ninguém, gente. E eu lembro que ela tinha o canto... Ah, não, mano. Porra, daí você tá trolando, ó. Meu Deus, eu tô falando bem pra você aqui, caralho. Eu vou morrer. Meu Deus, se ela te mata de tela invertida, eu aposentava do long. Ela já acostumou já. É. É muito difícil de ultar, porque eu tenho que pôr o mouse nela e correr no com ele, Ai, meu Deus, onde que eu tô? Tá aqui a ult dela. Tá com ult mesmo. Se marcar comigo, eu dou flash ignite aqui, ó. E vai ser difícil de dar flash ignite. Puta merda, como vai ser difícil. Vai, vai, vai. Ó, eu vou dar flash ignite, hein? Ai, ai, ai. Olha essa caetada. Caraca, hein? Gente, é muito difícil. Você já jogou assim? Já jogou, Ló, assim? Nossa, nunca. Você não recomenda pra galera que não sobe dela? Ah, eu recomendo. Ó, vai tomar. Eita, acho que agora ferrou, hein? Vai levar, eita. Vai levar tiro. Olha a caetada. Eu não consigo andar. Vai levar tiro. Ai, não tô conseguindo dar ignite, mano. Tenho. Mas que sacola. É muito difícil, velho. Parece que é fácil, mas não é, velho. O que tal farm? Olha essa ult passando do meu lado aqui, mano. Caraca, velho. Eu tô com 46, mano. 19. Não consigo. Não consigo. Não consegue, né? Levou tiro. Vai tomar o quê? Aqui, ó. Nossa, agora eu vou matar. Flash. De... Não, matava. Tem, caralho. Nossa, é muito difícil, velho. É muito difícil. Eu não tava nem no mídia a minha tela. É muito difícil. Mas por que ela não travou a tela no Y? Porque, mano, não dá. É tudo invertido, velho. Mas trava no Y. É, joga com a tela travada. Aperta o Y. Pode ser, pode ser. Nossa, até agora ela tá seu Y, velho. É sacanagem. Olha, estou com essa... Esqueci, mano. Eu já vi a tela travada. Eu tô com a mão roxa. Pra vocês que não tão ligados, pra vocês apertarem contra, é skill, você já upa skill, galera. Pra vocês ficarem ligeirão no LoL. Dá pra jogar com uma mãozinha, ó. Só a prova. Tá doendo o meu braço aqui, mano. Acho que vai necrosar esse braço. Vou pôr armadilha em tudo aqui. Quero que... Será que eu acerto um tiro? Será que eu acerto esse tiro? Quase. É difícil, hein? Vamos ver se eu consigo ultar. Ultem. Caralho, foi difícil. Toma ultem também. Vou tacar tudo que eu tiver nela, velho. E se eu tiver, mano... Ai, ai, ai. Opa, olha essa caetada. Tô de catering, tô caetando, hein, galera. Tô de catering. Ó, vai tomar um tiro. Toma um tiro. Toma outro. Vai tomar ignite. Se marcar comigo do ignite, hein. É difícil. Tô farmando aqui, galera. Olha só. Pantera não precisa jogar só de karma, não. Joga pra caralho de catering, ó. Né, galera? Né? Você joga muito, cara. Ela nem responde. Não, eu não tô conseguindo. Ela nem responde, velho. Não, você joga muito bem de catering. Você joga muito bem de catering, hein, pô. Agora, se eu tivesse jogando com tela normal, aí... Olha o tiro. Olha esse tiro, quase. Mano, eu tô ficando com a mão dormente. Isso é bom? Não. Eu não tenho bota, mano. Mano, só clica no mal. Tiro. Tiro. Aqui, aqui. Tiro. 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 Meu Deus, eu vou morrer. Ai, caralho. Eu quero matar ela, velho. Eu quero matar ela. Falta pouco, mano. Ai, eu usei todas as minhas potes agora. O problema é que eu não consigo dar o combo, gente. É difícil. Pra caralho, inclusive. Não consigo acertar o Ignite. Meu Deus, tá doendo a minha mão. Tá me cruzando. Foda-se. Até o final do vídeo eu tô com a minha monta preta. Vai, bora. Jesus Pai, segura esse lag aqui, galera. Meu Pai do céu. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, eu vou apanhar. Ai, 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 ai. Tô com lag. Eu tô com lag mesmo, mano. Tá se... Porra nenhuma. Ai. Ai. Ai, eu vou... Meu Deus, isso tá... Ai, 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 ai. E morreu. Aê, tiozão. Joguei muito. Fala aí, ó. Bota o replay meu jogando, aí, ó. Correndo pra baixo, ali, ó. Eu queria agradecer muito a sua presença, você ter vindo. Faz tempo que eu tô te amando. Você sabe, né? Você sabe. Eu tô querendo um tempo, já. Faz muito tempo. Eu conheço você há dois anos e meio pra quase três. Tem mais que isso, até, já. Eu acho que ela me conhece há mais tempo que você. É porque eu conheci ela milhando por causa das paródias. Não, super produtivo para o final do vídeo. É só para corrigir o... Né? Tá bom. Esse é o novo quadro do Fatate, chamado de Desafio do Fatate. A gente quer muito o feedback de vocês aqui embaixo, para quem nós chamamos, para quem vocês querem ver. Novas possibilidades de limitações para jogar, porque você viu que tela invertida é... É, bem impossível. É super suave jogar tela invertida, né? Ah, super tranquilo. Super suave. Eu joguei com a mão amarrada. É ruim mesmo, porque eu nem vi. Não dá, não dá para jogar. Não dá. Eu estou morrendo de dó de você, na moral. Depois que eu vi o vídeo, eu fiquei... Mano, pasmo. Porque você não conseguiu jogar. Mil desculpas. É incrível, não dá. As redes sociais da galera estão aqui embaixo. Não esquece de entrar lá, deixar aquele follow para fortalecer. E não esquece também, usa aqui os comentários do vídeo para vocês falarem aí o que vocês acharam. Dá esse feedback para nós, que nós precisamos. Tamo junto. E muito obrigado novamente. Muito obrigada a você, viu? Valeu.